Já estamos de volta com Gazeta News, edição da manhã, e agora para a gente conversar sobre infecções respiratórias. Nos últimos dias, os hospitais, clínicas e também os postos de saúde têm recebido um número crescente de crianças com síndromes respiratórias, algumas até em estado infeccioso bastante avançado. A médica Rita Silva, ela que é especialista em pneumologia infantil, alerta agora aqui para a gente sobre os perigos dos vírus respiratórios muito presentes nesse período do ano. Doutora Rita, muito bom dia, seja bem-vinda ao Gazeta News mais uma vez. Bom dia, Mara, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada pela sua participação. Doutora, para a gente começar falando sobre esse assunto, é realmente comum acontecer esse aumento dos casos agora nesse período do ano? É, nós estamos no outono e é no outono e no inverno que os vírus respiratórios circulam. Então, nesse período do ano é comum ter um aumento das infecções respiratórias, principalmente as infecções virais. Para que a gente possa esclarecer para quem está nos assistindo, quais são os fatores de risco? Ou apenas a mudança do tempo também já é capaz de desencadear uma infecção respiratória? A infecção, todo mundo está suscetível a ter uma infecção respiratória no outono, só que algumas faixas etárias e algumas pessoas com alguma condição de saúde diferencial, elas têm um risco de fazer até uma forma mais grave da doença. São as crianças pequenas, menores de 5 anos de idade, mais ainda os menores de 2 anos de idade têm um risco de ter maior chance de fazer uma infecção mais grave, os idosos maiores de 60 anos de idade, e além disso, aquelas pessoas que têm alguma comorbidade, ou que têm uma cardiopatia, ou que já têm uma doença respiratória de base, uma doença pulmonar, são os mais suscetíveis. Muitas pessoas têm dúvidas. É uma infecção por vírus, por bactéria? A gente consegue esclarecer agora para dirimir todas as dúvidas sobre essa dúvida? A gente lança a mão de alguns exames complementares para diferenciar se é uma infecção viral ou se é uma infecção bacteriana. Aquele SOAB nasal que a gente faz é para detecção de vírus, vírus respiratórios, e a gente pode detectar o influenza, o influenza A, o B, o sensencial respiratório, o H1N1, e até mesmo o vírus da Covid-19. E a gente tem exames sanguíneos para identificar se fala a favor de uma infecção viral ou se fala a favor de uma infecção bacteriana. Mas uma coisa interessante é o seguinte, às vezes a gente começa com uma infecção viral, os sintomas são clássicos de espirro, coriza, dor na garganta, e você já está daquela forma, com a via aérea inflamada, e vai lá uma bactéria oportunista que prolifera. Então é comum você ter a co-infecção, vírus e bactéria, numa mesma situação. Algo que está chamando muito a atenção é que algumas dessas infecções estão alcançando um nível mais grave, mais avançado. É preocupante, doutora? É preocupante porque tem havido um número aumentado de casos de pneumonia, principalmente pneumonia lobar, com necessidade de hospitalização. Isso é preocupante porque a pneumonia, ela pode ser viral ou bacteriana, mas quando ela é bacteriana, ela pode ter complicações, como derrame pleural, que a gente chama de água na pleura, ou outras complicações pulmonares e pode até deixar sequelas pulmonares. Então isso é uma coisa que preocupa bastante. Quando a gente fala de pneumonia, muitas pessoas acabam se assustando. Então vamos explicar. Pneumonia realmente, ela precisa de mais atenção? Pneumonia é uma infecção no tecido pulmonar. Ela pode ser viral, pode ser bacteriana, ela precisa ser tratada, e ela pode ser pequena ou grande, pode ser leve, moderada ou grave. Daí a decisão do tratamento, se vai ser no ambiente domiciliar ou no ambiente hospitalar. Essa decisão depende do quadro clínico, depende do estado geral da criança, ou do adulto, ou do idoso, e além disso depende do acometimento pulmonar. Mas o importante é que seja tratada, né, doutora? Muita gente acaba sendo até um pouco teimoso ali, né, teimosa, não consegue aceitar o tratamento, não consegue repousar. Mas é importante que haja esse período? É muito importante que haja o tratamento, porque se não tratada, ela pode evoluir. Ela pode acometer uma parte maior do pulmão. O pulmão, nós temos dois pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. O pulmão direito é dividido em três lobos e o esquerdo em dois. Quando a gente chama pneumonia lobar, é quando um lobo inteiro do pulmão está cometido. Se você já tem uma pneumonia, e uma pneumonia lobar significa que o seu pulmão tem uma área extensa cometida. Se você não trata, isso pode progredir até virar uma septicemia. Pode ficar a infecção não localizada no pulmão, mas ela pode atingir a corrente sanguínea causando uma septicemia. Então, é muito importante o tratamento, os cuidados gerais. Se for uma pneumonia bacteriana, é tomar o antibiótico nas horas corretas, nos dias propostos, ter uma alimentação saudável, se resguardar em casa até que isso se resolva, até que essa infecção se cure. E em relação aos vírus, tem alguns vírus que realmente são mais comuns durante esse período? Sim. Principalmente o influenza A, o influenza B e o sensicial respiratório. São os vírus mais comuns. Temos outros vírus que são menos comuns, mas que às vezes causam doença mais grave, como por exemplo o adenovírus. Ele é responsável por doenças mais graves. Mas os vírus são mais comuns e a gente tem a vacina contra esses vírus. O influenza A e o influenza B, nós temos vacina. E o sensicial respiratório, a vacina ainda não está disponível, mas já foi autorizada na Anvisa. Importante falar sobre esse assunto, porque a Secretaria Municipal e também a Estadual de Saúde estão fazendo campanhas de conscientização para que a população possa ir tomar essas vacinas que já estão disponíveis a partir dos seis meses de idade. Essa vacina contra a influenza. É importante. Parece que as pessoas, elas regrediram um pouco em relação às vacinas, mas ainda assim vale que a gente reforce o quanto elas são importantes, né doutora? Vale reforçar. É importante a vacinação nesse período do ano, principalmente nessa faixa etária, que é mais suscetível a ter forma grave, porque às vezes a gente encontra algumas pessoas que dizem assim, não adianta eu tomar a vacina porque eu gripo de toda forma. Mas você não faz a forma grave da doença. A vacina está aí para proteger contra as formas graves. Nós temos duas vacinas, a da rede pública e a da rede privada. A da rede pública, ela é trivalente, ela protege contra três sorotipos do influenza. E a da rede privada, ela é quadrivalente, ela protege contra quatro sorotipos do influenza. É uma vacina importante, como eu falei, para proteger contra as formas graves da doença. A partir dessas doenças, caso elas tomem uma forma mais grave, como a doutora Rita muito bem colocou, pode acabar evoluindo para quadros, inclusive de bactérias, né, que acabam chegando. Então é muito importante também por isso, né, para que não precise chegar nesses casos extremos. Com certeza. É importante a vacina, você protege contra as formas graves da doença. E você não protege só a si, você protege ao outro também, porque você acaba não contaminando outras pessoas com o vírus. A vacina, ela é liberada a partir dos seis meses de idade. De início, era dos seis meses de idade aos cinco anos e para os idosos. Mas agora, a Secretaria ampliou a vacinação para todo mundo, independente de faixa etária, independente de condição de saúde. Você procura o posto de saúde e se vacina e protege a si, protege ao outro também. Muito bem. Para a gente poder encerrar esse nosso momento, essa entrevista, eu queria, doutora Rita, que a senhora, por favor, pudesse trazer para quem está nos assistindo os reforços, os cuidados que a gente pode tomar durante esse período. Existe alguns que a gente pode tomar para que a gente tente evitar ao máximo, né, esse agravamento das infecções respiratórias. Um dado muito importante é a vacinação, é você procurar um posto de saúde e se vacinar, isso é importante. Outro dado interessante é evitar locais aglomerados nesse período do ano. Se for para um local aglomerado, é usar máscara. Quando sair, tira a máscara, mas você não está suscetível a se contaminar com um vírus ou com uma bactéria. Então, a vacinação, evitar locais aglomerados, lavar as mãos com frequência, utilizar o álcool gel, parece ser uma coisa pequena, mas tem um impacto grande na prevenção das infecções virais. Doutora Rita, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente mais uma vez na Gazeta News Manhã. Obrigada, é sempre um prazer. Por favor, compartilhe contatos, redes sociais para quem se interessou e quiser saber mais informações ou até mesmo tirar alguma dúvida. O meu Instagram é drarita.silva. Lá tem muitos vídeos interessantes que podem esclarecer muitas dúvidas que vocês podem ter. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Bom dia. E agora nós vamos com informações... Obrigada.